Após ser um dos pioneiros no desenvolvimento da vacina contra a covid-19, o laboratório anglo-sueco AstraZeneca agora avança no desenvolvimento de um medicamento. A empresa farmacêutica anunciou em nota nesta segunda-feira que um coquetel de anticorpos contra o novo coronavírus apresentou resultados considerados positivos em testes clínicos na fase 3. A AstraZeneca explicou que os testes do medicamento resultaram em uma redução estatisticamente satisfatória de casos graves ou de mortes pela doença em comparação com o placebo em pacientes não hospitalizados com sintomas leves ou moderados. O fármaco é chamado de AZD-7442 e consiste de uma combinação de anticorpos. De acordo com o laboratório, 90% dos participantes pertenciam a categorias de pacientes considerados com alto risco de desenvolver formas graves da covid-19, incluindo aqueles com comorbidades. Os 903 participantes destes ensaios clínicos receberam o tratamento nos cinco dias que seguiram ao surgimento dos primeiros sintomas. A análise preliminar dos resultados mostra que o medicamento reduziu o risco de desenvolver covid-19 grave ou mortal em 67% dos casos, em comparação com o placebo. A AstraZeneca apresentará os dados às autoridades de saúde e solicitou a FDA, agência americana que regula o setor de medicamentos e alimentos, que aprove o fármaco para tratar a covid-19. E agora é mais processado.